Fala pessoal, hoje vamos gravar um vídeo bem rápido aqui para mostrar para vocês quanto que eu ganhei nos últimos sete meses com dividendos de ações aportando um valor em torno de mil reais por mês, tá? A gente vê muito guru de internet falando assim, ah, você consegue começar investindo com trinta reais, com cinquenta reais, com cem reais todo mês mas às vezes eles não explicam que a rentabilidade com esses valores, ela é extremamente baixa, tá? Eu então vou mostrar para vocês a minha carteira, o que eu aportei, quanto que eu ganhei nesse período aí de aproximadamente oito meses e você tem que ver qual que é o teu objetivo, tá? Esse dinheiro que eu separei para colocar nesses investimentos é pensando a longo prazo eu não considerei a variação na cotação da carteira, tá? Somente os dividendos. Eu misturei ali alguns outros ativos com criptomoeda que eu vou mostrar para vocês agora mas tenha em mente que se você está pensando a curto prazo, esse não é o investimento ideal para você. Lembrando, tá, que isso aqui não é dica de investimento, eu não estou falando o que eu acho que você deve fazer eu só estou passando para você qual que foi a minha experiência e a minha rentabilidade com os aportes que eu fiz ao longo dos últimos meses, beleza? Vamos lá para a tela do celular então. Ó, então como vocês estão vendo aqui, tá? Eu estou com a minha conta no Banco Inter Pessoa Física aberta para vocês essa conta eu uso única e exclusivamente para fazer esses investimentos. Então o dinheiro que eu estou colocando, aportando nessa conta aqui é um dinheiro que eu não mexo, tá? Ele é só para reinvestir nessas ações. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui como é que está a minha carteira, tá? A gente vai em todos os investimentos. Vocês podem ver que a minha carteira aqui ela está com R$10.007, só que ela está dividida com R$3.000 aqui que eu fiz um aporte para colocar em criptomoeda, tá? Como vocês podem ver aqui embaixo, tá? Agora a cotação da criptomoeda, eu tenho investido aqui Bitcoin e eu investi em Solana, tá? Eu estava, quando eu pesquisei, a Solana deu uma caída, achei interessante o projeto, estudei sobre o projeto. Então agora ela está até embaixo, como todas as criptomoedas, né? Eu estou perdendo aqui em torno de 5% a 6% aqui nessa carteira, mas enfim. Eu não estou muito preocupado com isso aqui agora, como eu falei para vocês, o meu interesse a longo prazo. Então pode ver aqui, eu comecei a investir, tá? Em março, então em março eu aportei R$2.000, tá? Em abril eu aportei R$900. Daí em maio eu aportei mais ou menos R$1.400, né? Em junho eu não fiz um aporte, só que daí em julho eu fiz um aporte um pouquinho maior para compensar junho e daí eu venho aportando todos os meses, tá? Esses aumentos maiores, esses saldos que vocês estão vendo aqui na minha carteira, não são em decorrência dos dividendos, tá, pessoal? Isso aqui são aportes que eu coloquei. Então eu me propus a fazer um investimento nessa carteira aqui, nesse investimento de aproximadamente R$1.000 por mês, às vezes virava o mês e tal, então, vocês viram aqui em maio, junho e julho, né? Em junho eu demorei para fazer o aporte, aí eu fiz o aporte em julho do que seria referente a maio e junho. Mas então vamos lá, vamos ver a minha carteira de renda variável aqui, tá? Na minha carteira, o que que eu tenho hoje? Eu tenho Itaú, 50% da carteira, tá aportado nessa carteira aqui R$3.245. E o valor hoje, ele tá R$3.576. Eu comprei fracionado, então eu tenho 96 ações, tá? Eu tenho a Taesa 4, o valor dela, R$2.085 de aporte meu, tá valendo R$2.119, 176 ações. E eu não queria muito aportar na Petrobras, mas eu acabei colocando 20% aqui, 21% a Petrobras quando ela teve uma queda um período atrás. Então eu fiz um aporte aí de R$1.500, mais ou menos, na Petrobras, beleza? Lembrando que a única ação da minha carteira que paga dividendo mensal é o Itaú, sempre no dia 1º, tá? A Taesa e a Petrobras, elas não pagam mensalmente. E aí vamos mostrar para vocês o extrato. Ó, então agora a gente tá no extrato, tá? Olha só. Esse aporte de R$1.000 aqui eu coloquei hoje da minha empresa aqui, não fiz a compra das ações ainda. Então aqui, ó, no dia 2 de setembro, na segunda-feira, ó, a gente teve um provento aqui do Itaú. Então aquelas 100 ações lá do Itaú me rendeu R$1,34, tá? A gente teve aqui, ó, no final de agosto, juros de capital do Itaú também, tá? Dois depósitos aqui. Aí a gente teve aqui, ó, uma remuneração de um centavo de aluguel, que eu alugo as ações, né, como elas ficam lá a longo prazo. Então eu tô alugando, mas não tô vendo nenhuma vantagem ainda. Aí aqui, ó, em agosto a gente teve proventos da Petrobras, tá? R$12,41. Essa entrada maior aporte meu. Aqui aporte meu de criptomoeda, tá? Ó, 1º de agosto, esse 1,21 aqui foi do próprio Itaú que entrou. 1º de julho aqui, ó, entrada Itaú também. Bem, ó, aportes meus, tá? Em junho a gente teve aqui proventos da Taesa, R$13,94. Tá? Dividendos da Taesa, R$44,18. Ó, Itaú, R$0,48. Tá? O Itaú tá pagando R$0,01 por ação. Aqui, ó, entrou R$0,30 em 1º de abril. Beleza? Em março, ó, não entrou nada. Eu tinha acabado de começar os investimentos. Então, como vocês podem ver, pessoal, eu vou colocar a soma para vocês aqui na tela de todos os dividendos que eu tive desses investimentos, tá? Isso aqui a gente tem que considerar como um investimento a longo prazo. Você vê o Barça, os grandes investidores hoje com grande quantidade em dividendos no mercado acionário, é porque é muito tempo investindo e trabalhando em cima de juros compostos. Então, se você tá pensando aí pra esse formato, achando que você vai ganhar rios de dinheiro ou vai ter um retorno muito grande aportando R$50, R$70, R$100 todo mês, não vá com essa ilusão, tá? É a longo prazo. Agora, comece. Quanto antes você começar, antes você vai colher os frutos. O grande segredo é a persistência, tá? Conta isso como se fosse lá um dinheirinho que você colocou lá no cantinho, de vez em quando você olha. Não se preocupa com a cotação do mercado. Estude se as empresas que você tá investindo têm boa governança, se elas são sólidas, se o nicho que elas estão tem perenidade. Hoje, você trabalhar com bancos, com energia, com saneamento, com seguradora, são nichos bons de você investir, que vão te trazer uma certa segurança, mesmo com a estabilidade do mercado. Você só não pode ser desesperado, tá? E ficar nervoso quando a gente tiver a oscilação de mercado, porque a oscilação de mercado é uma coisa muito comum de acontecer e você vai ver realmente que o teu patrimônio vai ficar oscilando, beleza? Mais pra frente eu vou colocar um vídeo sobre as criptomoedas, porque é um mercado que eu ainda estou estudando e se você quiser saber mais, que quiser que eu faça algum vídeo especial nesse mercado, deixa teu comentário aqui, deixa teu like se você gostou, compartilha com quem precisa, desejo muito sucesso e prosperidade, um abraço pra todo mundo, até mais!